Trou, é verdade que se casou com a Dona Malu. Não pode acreditar em todo o boato que o Matt diz. O Matt postou isso na internet. A cidade, aliás, o país já sabe. Puta merda. Aquele pirralho não perde tempo. Olha aqui, não tive outro jeito. Tenho que parecer que estou casado com aquela doida varrida. O Matt disse para não contrariar ele de modo algum. Ou ela pode surtar e até matar você. Que ótimo. Vou ter que concordar com as besteiras dela. Feliz Páscoa. Sou o poderoso Trou o casada com a senhora careca esquisito. Até os doidos me chamam de veado. E você é o Porquinho, o melhor amigo do pequeno Matt. Eu não sou Porquinho, porra. Não contrário ela, Porquinho. Ou já sabe, você acha que ele fica bem de maçã na boca? Não posso. O veterinário me proibiu de comer porcarias. E ele está muito sujo, preciso dar banho nele com a máquina de lavar. Ah, não. De novo, não. E eu não posso usar a máquina porque aquele velhinho pelado que me deu de presente de casamento. É que o Papai Noel está no porão. Por alguma razão ele está jururu. Deve ser porque ele foi despedido da loja de artigos esportivos. Ele não tinha crachá. E o que queria? Você ferrou com a vida dele. Está pondo o Natal em risco de novo. Não culpe a minha esposa, idiota. É só chamar os detetizadores e pronto. Não o culpe. Eu sou a responsável pelo que aconteceu ao Papai Noel. Ouvi dizer que ele foi até preso. Pois é. Sua experiência na cadeia foi muito dura. Literalmente. Puxa. Então você se casou. E eu achando que era homossexual. Puxa. Sou mesmo uma menina nudista malvada. A gente te perdoa, rapaz. Mas não fique comendo nossos sapatos. Tá. Quer saber? Vou me redimir com ele. Puxa. Espero que ela consiga levantar a moral dele. Bem. Com certeza. Ela vai fazer algo subir nele. Boa sorte, rapaz. E ganhe a Copa do Mundo para a gente. Papai Noel. Está tudo bem com o senhor? Não. Sou nem sombra do que fui. Estou só, abandonado e pelado. Nem me dá vontade de voltar para o Polo Norte. Mamãe Noel me abandonou. E sei que a Natalina está me pondo um par de chifres. Me desculpe porque acondesou na Colônia. Às vezes, quando encontrou minhas amigas me empolgou um pouco. Tudo bem. Até fiquei feliz por meu orgão ter subido depois de séculos. Nem deu tempo para aproveitar. Puxa. Queria relembrar minha juventude. Eu posso resolver esse problema para o senhor. É o mínimo que posso fazer. Desde que era mais nova. Sempre tive o sonho de fazer amor com o Papai Noel. Obrigado. Mas acho meio difícil fazer ele levantar de novo. Nem mesmo vendo você pelada. Não é difícil. Uma vez eu e minhas três amigas nudistas fomos ao chalé nas montanhas de neve. Estava muito frio. Nos quatro tivemos que fazer amor uma com as outras para nos aquecer. Vejo que minha ideia deu certo. Já está na hora do próprio Papai Noel receber seu presente. O... 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 Meu melhor Natal de todos. Ei! Que porra aconteceu para o Papai Noel ficar tão alegre desse jeito? Er... Vai ver o Papai Noel este dando uma bela cagada. Isso mesmo, velhinho pelado. Mostre para seu cocô quem manda aqui. Eu vou te dar uma bela... Eu vou te dar um pedaço. Eu vou te dar um pedaço. Eu vou te dar um pedaço.